Shalom, shalom, meus irmãos, que a paz esteja sobre cada um de vocês. Eu estou agora, nesse momento aqui, trazendo para vocês de primeira mão um projeto de lei de número 4.257-18, Atila Nunes. Atila Nunes é deputado estadual pelo MDB aqui no Rio de Janeiro, faz parte da alerja, e pasmem-se, assédio religioso é proibido no Rio de Janeiro, ou seja, eles maquiaram. Evangelização é proibida no Rio de Janeiro. O comentário que saiu de notícia no Instagram foi aprovado em primeira discussão o projeto de minha autoria, isso no Instagram, do excelentíssimo senhor deputado Atila Nunes. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de minha autoria que proíbe o assédio religioso no Estado. A escolha da crença é individual e não deve ser imposta por tentativas insistentes de conversão nos espaços públicos, privados, tampouco no portão da casa das pessoas. O assédio religioso é acompanhado de preconceito de grupos que não aceitam a possibilidade das pessoas serem felizes e completas longe da sua religião e que vão para os transportes, residências e praças com discursos condenatórios. Não dá mais para aceitar tanta falta de respeito. Vamos juntos contra o preconceito assinado deputado Atila Nunes. A lei é de número 4.257-18, Atila Nunes. Uma das coisas que me chama a atenção é que ele é do MDB, ele é aqui do Rio de Janeiro e eu vou ler um pouquinho da história do Atila para vocês entenderem por que da lei. parte da sua biografia que está no Google, o deputado Atila, ele é nascido no dia 14 de dezembro de 1948 aqui no Rio de Janeiro, ele é casado com Tânia Nunes, jornalista, advogado e publicitário. Realizou e apresentou programas de rádio, televisão e manteve colunas diárias em jornais de grande circulação. Foi secretário de trabalho e habitação do Estado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por 15 anos, presidente do Rio Centro, presidente da Comissão de Saúde e do Meio Ambiente da Alerje. O camarada foi importante e exerceu um trabalho muito bom. Bom, apresenta diariamente, eu não sei se essa informação aqui que nós achamos no Google bate. Olha o que está dizendo aqui. Apresenta diariamente, de 10 ao meio-dia, o programa Reclamar Adianta, transmitido pela rádio Bandeirantes AM 1360. E o programa Melodias de Terreiro, o mais antigo programa ubandista do rádio brasileiro, transmitido de segunda a sábado, de 23 às 0 horas, pela rádio metropolitana AM 1090. A sua última eleição, ele teve como votos 21.366 votos. Ele atua na área da liberdade religiosa e defesa do consumidor. Ou seja, não é mais claro que isso uma lei que está proibindo os crentes de evangelizarem, falarem da Bíblia e das grandezas do poder de Deus. A lei que ele jogou em pauta e já teve um ganho na sua primeira conversa, ela proíbe você evangelizar nas portas, nas praças, e ele diz que isso é um ato de preconceito para pessoas que estão resolvidas. Como função minha aqui, como pastor, como alguém que ama a Deus e que vive para Deus, aí eu quero te convocar a ser crente na sua cidade. Quando esses camaradas começarem a frequentar templos religiosos, eu não acredito que ele vá não, porque ele é muito bem definido, mas tem outros que são cara de pau. Tem outros que vão, e depois que vão para a igreja, vão para Macumba, vão para festas complicadinhas e outras coisas mais, que não é lícito falar. Mas a gente precisa se posicionar como igreja. Querem nos amordaçar. Querem calar a nossa voz na sociedade. Você já pensou uma igreja que não evangeliza? Como seria essa cidade? Você já pensou numa igreja que não visita os doentes, os enfermos nos hospitais? Os presos nos presídios? Como seria? Já pensou uma igreja que não evangeliza? Porque eu não acredito que ele deva morar numa área de comunidade, onde ele tem que tirar barricada. Eu não acredito que ele tem que morar, que ele more numa comunidade, onde ele tem que ligar pisca-alerta, tem horário para entrar na comunidade e horário para sair. Tem regras para seguir ali contra esse poder paralelo. Eu não acredito que ele viva essa realidade que nós vivemos. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E eu fico constrangido com um projeto de lei desse que está ganhando corpo e que vai proibir a evangelização daquilo que é a minha fé. A pregação da palavra de Deus. Seja por meio individual, nos transportes públicos. E aí o camarada está lá. Nós, como igreja, vemos tudo isso e não nos posicionamos. Agora que eu quero convidar a você. Você que é do Rio de Janeiro, vamos lá. Perguntar para o deputado o que motivou a ele a fazer esse tipo de lei. O que é que incomoda tanto a ele em ver a igreja evangelizando? Porque se a igreja evangelizar mesmo de verdade, como deve fazê-lo, ganhar vidas para o reino de Deus, é menos um vagabundo na rua, é menos um ladrão na rua, é mais um cidadão de bem trabalhando, é mais uma casa restaurada, é menos um jovem na boca de fumo. Aí, irmãos, a gente precisa se posicionar. Paulo vai escrever aos romanos, no capítulo de número 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse pessoal está achando que nós somos bobos. Esse pessoal está achando que crente não lê, não estuda. Já foi a época que a galera não se preocupava com política. Hoje a gente se preocupa. Hoje a gente entende alguma coisa. Hoje a gente lê, hoje a gente acompanha. E eu quero convidar a você, querido, nessas próximas eleições, a ter consciência naquilo que você vai fazer. Não venda o seu voto. Ganha cenzão, ganha cinquenta e vai lá votar no camarada, que não tem princípio nenhum. Aqui você está vendo um camarada que ele tem princípios pelos quais ele defende. A luta pela qual ele está empenhado é de calar a boca dos crentes. Ele é umbandista? É. Respeita a religião dele? Respeito. Nosso país é laico. Todos nós temos direito à liberdade religiosa. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Ao mesmo passo que eu não posso evangelizar, eu gostaria de pedir à galera da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, a turma que gosta de farofar no meio da rua, sujar os cemitérios, parem! Já é a quarta ou quinta vez que na porta da nossa igreja a gente vai chegar para cultuar no domingo, ou dia de semana, e tem lá vários despachos, vários alguidais. Agora, vamos fazer um culto na porta do terreiro, vamos ver se eles não vão chiar. Está aqui, ó. Lei 4.257, barra 18, do deputado Átila Nunes. Eles estão posicionados. Eles estão trabalhando. Eles estão mostrando para que vieram. E nós, a igreja? Essa é a minha pergunta. E nós, a igreja? A única coisa que eu posso ainda falar para você na Bíblia é Apocalipses 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós nunca tivemos um tempo com tanta perseguição à igreja, só que eles não estão entrando na igreja prendendo pastor, matando crente. Agora, a perseguição é no papel. E aí a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa ter a mente renovada, como disse Paulo aos Romanos, e entender o que está acontecendo à nossa volta. Eu estou aqui, irmão, indignado. Indignado. Ele está tirando o meu direito de professar aquilo que eu creio. Está na Constituição. E se a Constituição é a máxima da minha nação, eu invoco o meu direito constitucional, como cidadão, de professar a minha fé, poder fazer culto, sem ser rechaçado por eles. Quando um camarada desse vier na sua igreja, peça a ele uma cópia da Constituição, leia. Eu estou lendo a minha lá, e vou fazer vídeos aqui no Falando de Bíblia, falando sobre a nossa Constituição. Porque chega de gente mascarada nos nossos dias, chegarem próximo da gente pedindo voto, e no final vai fazer lei contra a gente. E aí eu quero fazer um apelo a você. Chegou a hora da igreja ser igreja. É muito bonitinho a gente estar reunido no domingo, dentro das quatro paredes, levantando a mão, adorando ao Senhor. Mas, ó, agora é o tempo de nós mostrarmos a Bíblia como a verdade absoluta, não relativa, e aquilo que cremos. Porque se você não for capaz de morrer por aquilo que crê, a sua fé é falsa. Eles vão nos perseguir. Eles vão tentar nos parar de qualquer forma. É o papel deles. Mas nós, como igreja, o nosso papel é glorificar ao Senhor. Você lembra de Estevão? Perseguiram Estevão. E Estevão foi até o final. Firme naquilo que cria. E nós, como igreja dos dias de hoje, precisamos continuar firmes. Eu invoco aqui a todos os meus irmãos em Cristo a orarem, a levantarem um clamor por esses dias. Por aqueles que estão no poder, com o poder da caneta na mão. Porque uma canetada dessa daí, meu irmão, pode nos colocar em xeque. Como eu sei que a marcha da igreja é triunfante, e o cabeça da igreja é Cristo, e quem está na nossa frente é o grande general, o Senhor dos Exércitos, eu sei que ninguém vai parar a nossa marcha. Algumas vezes nós vamos nos deparar com uma confusão e outra, que é normal. Mas, fico alerta para você, o tempo está próximo. Leia, guarde, ouça a palavra, mas viva a palavra, para que não sejamos vencidos por situações como essa. Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto contra o deputado Atila Nunes, que está lá fazendo as suas leis. Agora, faça uma visita na Casa de Lei, faça uma visita na Casa dos Vereadores na sua cidade, vá lá participar da sessão, a sessão é pública, você pode conhecer, vá um dia assistir, integre-se àquilo que é a lei do seu município, é a lei estadual, e veja o que está acontecendo. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos guarde nessa hora do fim, para que possamos seguir no propósito pelo qual fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. A palavra de ordem continua a mesma. Marcos capítulo de número 16, verso de número 15. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não é uma ordem para pastor, para evangelista, para presbítero, para apóstolo, para bispo, para querubim, e ser uma ordem para todo mundo. Tu faz parte da fé, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não vamos nos calar, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, fica aqui o meu protesto, falando de Bíblia. TITAL. 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 Obrigado.